As manifestações são pelo amor de Deus, hein, galera? É, eu tenho, eu tenho medo, eu tenho. Olha, aqui, ó, meu Deus não acaba mais. Você é milhões de pessoas, né, galera? Mas favor ou contra? Tudo Bolsonaro. É. Olha aqui, né, ó. Aqui tem mais uma lua aqui toda cheia ainda. Eu nunca vi, eu nunca vi uma coisa igual. É inédita, olha aqui. Olha ali, ó. Por isso eu tenho muito medo, tenho muito medo. É muito o povo aqui dentro, sabe? Olha só. A única que isso não viu, meu verdadeiro? Não sei. A única coisa que você percebeu... É uma coisa igual. Não sei. É um... Não sei. Olha aí. Veja. E aí... Vamos lá. 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 Vamos lá.